Mas vocês são o que? Somos só mais É vídeo blogger de nada Tá mentira? Pessoal, faz atenção aqui, por favor, se eu confundei com o computador aí Começar aqui, beleza? Pode ser Vesidade Você pode ver aqui na foto, pode dar uma foto interessante da nossa menina da Nintendo aí Criança tomando papinha, né? A má limitação pode estar fazendo isso aí, eu tenho idade Tanto da mãe, né? Na gravidez Uma pessoa grávida, uma mulher grávida Ela acima do peso normal de uma grávida Ela pode estar engordando, não conseguindo voltar ao peso normal dela depois E também fazendo a criança acabar sendo obesa Então minha mãe tá grávida É... Então pode-se ter um direito com o grau de avançamento de gordura do organismo, né? Associado a riscos para a saúde Devido a sua relação com o aparecimento de complicações de alguma doença Como diabetes, pertenição, tá? Então, é... O mal de você estar obeso É isso aí, você pode estar carregando algumas doenças O meio do peso pode ser dado aí dentro da má limitação, com a doença emédita Também, ó... Você legaliza os grupos psicológicos e até a tireóide Então a gente tá falando também da... Obesidade, né? Que é a quantidade excessiva de gordura corporal no tecido adiposo, né? Tecido adiposo aqui, acho que todo mundo já... Contudo falar do excesso de gordura no tecido adiposo Acaba a gente deixando a gente fora do peso normal O sobrepeso é a massa tira como normal Entre a normal e a alveza Podendo ocorrer em função de excesso de gordura corporal Ou de valores elevados de massa magra Ou seja, um atleta pode ser mais pesado, né? Que os outros No entanto, ele não é considerado obeso Pois a maior parte do seu peso vem com os seus músculos Quantidade em excesso de massa magra, tá? Seriam os músculos já bem fortalecidos também Pra... Pra conseguir... Identificar se a pessoa tá se lembrando Que tá... Sobretendo ou mesmo Pensa na seção e faz o que você Mas tem a tabela do IMC Que o cálculo é feito Pesas a altura do quadrado Passo de um Aqui tá a tabela Que... Você vai fazendo a prova Comunitando a previsão Porém vai ver os resultados O normal seria de 18,50 até 24,99 Se passou disso Já começa acima do peso Obesidade 1 Obesidade 2 Que é severa Obesidade 3 que é maior Obesidade severa É precisada para definir uma doença Ou seja... Obesidade mórboda Obesidade mórboda É o grau mais severo De obesidade É grande risco de vida Neste caso É recomendado a cirurgia E redução de estômago Mas ela nem sempre é recomendada Porque... Você vai ter que seguir... Um tratamento específico Para a cirurgia Até o fim dos amigos Vamos dizer assim Mas a maneira mais eficaz E mais saudável É o exercício físico Que pode ser feito na academia E a... E a senhora fala um pouquinho Já... As atividades Que é recomendada Para pessoas obesas Mortas E o exercício Bom... Então eu vou falar um pouco Dos exercícios maiores São os mais recomendados Para as pessoas obesas Que é... Um mês é... Para pessoas obesas Se alimentarem É a caminhada diária Para a pessoa estar fazendo O ideal Não é ela começar muito avançada Começando a primeira semana Com 10 minutos Depois o momento de 5 minutos por dia Até chegar a 60 minutos Se ainda se retina De exercícios A pessoa consegue ter um resultado maior Maior da academia E a academia também Onde recomenda-se A turma de piscina Bicicleta É... Misturação Bastante exercício maior também Pode passar, né? Pronto 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 Pronto